Bom dia, São Pedro! Sejam bem-vindos no nosso Copa Tempo, que está funcionando em treinamento. Até deve ser a semana que vem, inauguração oficial. Vamos aguardar. Agora, espero que tenha muito sucesso e faça um atendimento muito bom aqui em São Pedro. Nós atendemos aqui das nove às cinco da tarde, e está em treinamento ainda. A inauguração oficial vai ser anunciada. E aqui nós atendemos o RG, antecedentes, CNH, veículos e mais alguns que ainda vão ser divulgados. Eu agradeço muito, estou muito feliz, muito feliz mesmo.